Oi, bem-vindos ao Jornal. Duas pessoas morreram num acidente de viação ocorrido na manhã de hoje no posto administrativo de 3 de fevereiro no distrito da Manhissa, província de Maputo. Entre as vítimas consta o condutor de um dos caminhões envolvidos e o menor que estava a acompanhar. As imagens de destruição revelam a intensidade do choque entre os dois caminhões, um carregado de areia de construção e outro de caixas de cerveja. O acidente ocorreu na Estrada Nacional Nº 1, onde este caminhão basculante seguia no sentido Magu de Manhissa. Chegado à zona de 3 de fevereiro, um dos pneus frontais explodiu e o motorista perdeu o controle do caminhão, que foi embater contra um outro que ia no sentido contrário. O condutor do caminhão basculante morreu no local, incluindo um menor que viajava com a mãe no caminhão que transportava a cerveja. Um dos caminhões encostou no outro. Quale, não sei dizer, até de então. E teve um embate frontal, onde culminou em perda de vida do motorista do carro basculante. O outro motorista foi socorrido e saiu gravemente e está neste momento nos cuidados hospitalares. Em que situação está? De momento não posso dar, não estou informado. O proprietário do carro basculante conta que o motorista que morreu estava a cumprir a sua segunda viagem naquele caminhão. Os prejuízos rondam mais de 2 milhões de meticais. É um caminhão recebe de querido, ainda encheado. É um prejuízo de 2 milhões de 200 mil meticais. O próprio caminhão, a viatura. E assim não se aproveita nada. Ali, segundo o estado da viatura, acho que somente alguns pneus. Mas ali foi embora, tem inclusive o próprio motor. Já não tem motor o carro. Tem pistões fora. Não há nada a aproveitar a ver tudo então. No local, o trânsito ficou condicionado por mais de uma hora enquanto decorria a limpeza da estrada. Ainda sobre o acidente no distrito da Manhinsa, das 5 pessoas feridas, 2 correm risco de vida e foram transferidas da unidade sanitária local para o Hospital Central de Maputo. Os sobreviventes do acidente desta sexta-feira, em 3 de fevereiro, foram socorridos para o Hospital Distrital da Manhinsa. Mas 2 acabaram sendo transferidos para o Hospital Central de Maputo devido à gravidade dos ferimentos. Desses 5 que entraram aqui, que teram entrado nesta unidade sanitária, 2 foram transferidos. Um dos transferidos é o motorista que conduzia um caminhão da 2M. O motorista foi ferido gravemente, teve uma fratura da bacia e esse foi transferido para o Hospital Central de Maputo. Tivemos mais um menor de 3 anos que teve uma fratura do úmero. Também foi transferido para o Hospital Central. O resto dos pacientes tiveram ligeiras lesões e foram dados altas. Atualmente, aqui na cama, temos um paciente que está em observação. O choque entre caminhões foi o segundo acidente registrado esta sexta-feira no posto administrativo 3 de fevereiro, sendo que no primeiro apenas uma pessoa encontrou ferimentos. Aqui nessa unidade sanitária, sendo uma unidade sanitária de referência no hospital distrital, posso dizer que todos os dias recebemos acidentes. Esse acidente, hoje, que estamos a falar dele agora, é o segundo acidente. Aconteceu um acidente a bocado, naquela zona de cruzamento, este era o segundo. Mas por semana, no mínimo, recebemos dois acidentes, no mínimo. A polícia, que estava no local do acidente, não aceitou prestar qualquer declaração a STV. E em Manica, dois caminhões colidiram nesta manhã, o que causou a interrupção temporária da rodovia da zona de Temboé, ao longo da Estrada Nacional nº 6. O acidente resultou em avultados danos numa das viaturas. É neste estado que ficou este caminhão, depois de embater-se com outro na zona da ponte sobre o rio Temboé, a 10 km da cidade de Chimoio. Este jovem é condutor de um outro caminhão que avariou naquela zona e conta que o caminhão que envolveu-se em acidente perdeu os travões e foi embater-se no atrelado de um outro. Vinha um carro de tanque de combustível na direção de Beira para Vanduzes. Quando veio daquele lado, tentou travar, estava a perder travões. Estava a dar sinal a um amigo malauiano que estava a vir deste lado para aquele lado, da Beira. Então, quando chega ali, acho que o motorista malauiano entendeu que aquele motorista estava a dar sinal para ele poder parar. Então, quando chega ali, tentou travar, acendeu a luz, numa de dar sinal, para ali, para ali, o espaço foi pequeno. O malauiano estava ali, ele entrou do meio e foi este carro aqui. Por causa do acidente, a circulação rodoviária ao longo da Estrada Nacional nº 6 ficou condicionada no período da manhã, provocando uma enorme fila de viaturas. A polícia de trânsito chama a atenção aos condutores a não se fazerem a estrada sem que as suas viaturas passem por uma manutenção. Chamamos a atenção a todos os condutores, bem como os proprietários dos veículos, em certificar antes de se pôr na via pública. As suas viaturas, por enquanto, estão em reabilitação, logo a priori, e temos a descida com forte inclinação. Duas horas depois do trânsito ter sido interrompido por causa deste acidente de viação, este é o momento em que as viaturas já começam a circular com normalidade ao longo da Estrada Nacional nº 6. O presidente da República defende que as mulheres devem adquirir competências que lhes permitam fazer escolhas livres. Filipe News sublinha que o maior desafio da igualdade de gênero é a emancipação de mentalidades. As palavras do presidente da República marcaram a abertura da 5ª Conferência Nacional sobre Mulher e Gênero. Trata-se de uma reunião de alto nível que discute os desafios da igualdade de gênero, com foco para a saúde, educação, empoderamento e proteção das mulheres. O evento reúne mulheres de vários estratos sociais, desde governantes, antigas dirigentes e pessoas anônimas. Os homens também participaram num encontro para debaterem a igualdade de oportunidades entre as duas partes. O presidente da República que abriu a reunião começou por apontar que o maior desafio está na forma como as pessoas pensam. Como afirmamos na cimeira da troika do órgão da SADEC para a política, a diplomacia, a defesa e a segurança, O que passo a citar, nada será capaz de dignificar melhor a mulher se nós não emanciparmos a nossa mentalidade e atitude em relação à mulher e se ela mesma continuar subserviente a esta forma de dominação. Fim da citação. Flip News lembra que a igualdade de gênero é um valor salvaguardado na Lei Mãe Moçambicana. Em Moçambique, e de acordo com a lei, nossa Lei Mãe, a Constituição da República, mulheres e homens nascem e permanecem iguais, sem discriminação no gozo e exercício dos seus direitos. Portanto, podemos dizer que em face da lei, no nosso país, há igualdade de gênero. O caminho para resolver as diferenças entre os homens e as mulheres é a educação, segundo apontou o chefe de Estado. Um dos exercícios que se impõem nos debates que seguem é o aprofundamento dos caminhos que nos conduzam a uma sociedade onde os nossos cidadãos, independentemente do seu gênero, possam ter as mesmas oportunidades para desenvolver e atingir o seu potencial máximo. Temos a convicção que um dos caminhos seguros para a construção desse futuro é, inquestionavelmente, a educação e o desenvolvimento humano da mulher. A Conferência Nacional sobre Mulher e Gênero termina amanhã. Além de debates, a reunião conta com uma exposição de vários produtos alimentares e não só. E participantes da 5ª Conferência Nacional sobre Mulher e Gênero dizem que o maior desafio é a formação e empoderamento. Para mim, o maior desafio, eu sinto, por exemplo, no campo econômico, o desafio é maior. O que me preocupava no início era do campo político, mas já passamos muito. Nós olhamos, efetivamente, para a envolvência da mulher, encontramos a mulher em todos os escalões, nos órgãos de poder, nos serviços, nas várias áreas. Quando olhamos socialmente também, já há menos machismo. O homem tende, cada vez mais, a entender que precisa da mulher como sua companheira de vida. A mulher moçambicana avançou muito nas áreas políticas e sociais. Na área econômica ainda tem um longo caminho a procorrer. Mas, do ponto de vista de formação, que é extremamente importante para as opções económicas que ela tem que ter, ela já está a avançar bastante, porque, em termos de educação, o analfabetismo já baixou bastante nas mulheres, de cerca de 98% para 43%, já é muito bom. Um dos grandes segredos é assegurar que a rapariga se mantenha na escola. E ela também, estando casada prematuramente, não deve acreditar que o seu mundo parou ali. Porque há oportunidade dela ir para a faptização, há oportunidade dela fazer uma formação profissional, há uma oportunidade dela também poder trabalhar. Em mãos dadas ao lado ao lado com o homem, levamos avante a nossa vida e a nossa sociedade e o desenvolvimento sustentável da nossa vida. É uma conferência que vem consolidar tudo aquilo que vem sendo feito em prol do desenvolvimento. Porque, quando se diz mulher e gênero, está-se a dizer que temos que pegar a mulher, pegar o homem, estar em pé de igualdade, a desafiar aquilo que é o crescimento de um país como um todo. Obrigada. Pacto de silêncio volta a imperar no fim de mais uma sessão de diálogo. Hoje, ninguém quis falar à imprensa e não sabe em que ponto ficaram as discussões. O pontual ou substancial da Constituição da República de Moçambique? Tomamos conhecimento e há uma série de notícias. Depois das interpretações de quarta-feira sobre a declaração da Comissão Mixta relativa à governação das seis províncias, as delegações do governo e da Renamo acordaram um pacto de silêncio. Hoje não é para falar, senão vou ser condenado aí, andei a falar fora do esquema. Esta sexta-feira, as duas alegações reuniram-se separado com os mediadores e no fim das sessões, ninguém quis expressar declarações à imprensa. Nem o coordenador da equipa de mediação, o italiano Mário Raffaele, aceitou revelar o conteúdo das sessões que duraram uma hora com cada delegação. Os mediadores reuniram primeiro com a delegação do governo e, ao meio-dia, entrava a delegação da Renamo. Quando faltavam dez minutos para as treze horas, Mário Raffaele saiu da sala de sessões para conferenciar com a delegação do governo. No fim da curta conversa, os membros da delegação governamental deixaram o local sem gravar uma única palavra. Uma hora depois, terminava a sessão entre os mediadores e a delegação da Renamo, com a promessa de mais um encontro na segunda-feira. Apesar da intensificação dos ataques na província da Zambésia, o Partido Fralimo diz que nada vai impedir os trabalhos preparativos virado ao 11º Congresso dos Camaradas, a ter lugar no próximo ano. Numa altura em que se intensificam os ataques atribuídos aos homens armados da Renamo, o que está a gerar medo no seio das comunidades dos distritos onde são reportados ataques, a Fralimo veio ao público dizer que nada vai impedir os preparativos do 11º Congresso a ter lugar no próximo ano em Maputo. De maneira nenhuma, os preparativos do 11º Congresso, que é a grande festa da Fralimo, não ficarão comprometidos. Essas são ações localizadas e temos confiança da nossa Força de Defesa e Segurança, que tem tudo feito para poder garantir a ordem e tranquilidade pública em toda a província da Zambésia. Quinta-feira, a Zambésia registrou mais um ataque, desta feita no posto administrativo de Mepinha, distrito de Murrumbala. Por isso, a Fralimo apela a Renamo a abandonar as armas. Este país só pode estar em paz se nós todos sentarmos e decidirmos o que é que nós pretendemos para o nosso futuro. O antigo chefe de Estado-Maior-General foi convidado a proferir uma palestra aos membros do governo da cidade de Maputo sobre a vida e a obra de Samora-Machel. Ramatai falou do passado sem deixar de lado o presente. Disse que se Samora-Machel estivesse vivo, a dinâmica do país seria diferente e acusa a Renamo de ser um partido que nasceu para combater a Fralimo e o desenvolvimento. Foi um arranjo ideológico. A organização, a sua base era inviabilizar qualquer governação feita pela Fralimo. Era isso. E ainda hoje, essa agenda não ficou alterada. Não ficou alterada. Se mantém. A Matai, que hoje compõe a delegação do governo no diálogo político, diz que Samora-Machel foi morto por pessoas que o odeavam pela sua determinação e liderança. Então Samora era assim, muito dono de si próprio e sabia como tratar os outros. Então para o mundo isso, e ele disse mais, disse olha, nós não temos patrão, não temos pai, somos um Estado como qualquer outro, temos soberania. Então é esta afirmação, em minha opinião, que faz nutrir o ódio dos outros. Ah, quem és tu que não tens pai? Quem és tu que não tens não sei o que? Queremos ver. A palestra sobre vida e obra de Samora-Machel enquadra-se na passagem dos 30 anos de morte do primeiro presidente de Moçambique. Samora-Machel morreu a 19 de outubro de 1986, num acidente de aviação em Busini, na vizinha África do Sul. O ministro do Interior, Basílio Monteiro, promete uma reação contundente aos ataques de homens armados de Arnamo. O governante impulsou hoje novos quadros da polícia, com destaque para o novo comandante da Zambésia. Basílio Monteiro mexeu hoje em parte importante das peças da polícia. Impulsou Francisco Matiquita para o cargo de comandante da polícia na Zambésia, ao mesmo tempo que foi buscar Alberto Vago, para o lugar de diretor de Logística e Finanças no comando-geral da polícia. As movimentações estendem-se às nomeações de Andik Mold, para o cargo de diretor-geral dos serviços sociais, que terá como adjunto Nasson Keninota. O ministro do Interior associa as mudanças à atenção política e promete responder com força aos ataques da Renamo. Este ato ocorre num contexto marcado por atos de alguma desordem social, protagonizados pela Renamo, através de ações armadas contra viaturas e outras propriedades privadas e públicas, resultando no assassinato de pessoas, pilhagem e destruição de bens. Estas ações configuram uma afronta ao Estado de Direito Democrático, facto que exige de nós, como guardiões da ordem, segurança e tranquilidade pública, uma resposta contundente, oportuna, firme e coordenada. Os empossados prometem trabalho para segurar a estabilidade do país. Tudo farei para honrar este reconhecimento que a instituição do Comando Geral da Polícia me atribui neste momento. Dar o valor ao homem, porque quem executa é o homem, portanto, ouvir sempre dos superiores, dos médios e dos subordinados e os outros que fazem parte desse barco, chama-se logística e finanças do Comando Geral. Nós achamos que vamos levar avante todos os programas que visam criar as mínimas condições para os membros poderem ter uma vida social aceitável. Quatro grandes empresas do ramo mineiro que operam na província de Nampula encerraram as suas portas. As autoridades da província estão preocupadas com a situação que deixa uma boa parte de trabalhadores sem emprego. Olavo Diniase, diretor provincial dos Recursos Minerais e Energia, Nampula, indicou que quatro grandes empresas do ramo mineiro fecharam as suas portas, existindo ainda outras em número não especificado que poderão estar na mesma situação devido à crise econômica mundial. Temos a Damodar Feiro, que já fechou, temos a Faruque Brada, que está com problemas sérios, nunca mais consegue arrancar, temos a Mavuco, que praticamente fechou. A Moussiems está a operar, vai despedir cerca de 50 trabalhadores e vai paralisar por um instante até mês de março a parte das operações. A queda dos preços é a maior causa no mercado internacional, porque os custos de operação ficam elevados, a Damodar Feiro, por exemplo, fechou por causa dessa razão e todas as empresas estão nessa crise por causa dessa grande razão dos preços no mercado internacional. Nós temos recebido algumas reclamações de baixa, a IUMain, por exemplo, está com alguns problemas de rentabilidade. O governador de Irapula, Vítor Borges, que se inteirou da situação do setor mineiro e energético da província, mostrou-se preocupado com o fato, uma vez que a decisão culmina com o despedimento de um grande número de trabalhadores. ...vão impactar na produção, no volume de produção e no valor da produção, mas também na mão de obra que porventura poderá ser dispensada, porque essas empresas vão paralisar a melhor atividade. Esse é um cenário que resulta da baixa de preços de alguns produtos minerais, mas que nós vamos acompanhar e verificar o que poderá acontecer nos próximos tempos. A recomendação que nós deixamos foi que os colegas têm que anotar que, perante a crise econômica e financeira que o país atravessa, a solução que nós temos é aumentar a produção interna e, desse aumento da produção, cobrar mais impostos, para que possamos fazer mais despesas, orientada para investimento em benefício do bem-estar da população. A ocorrência de minerais como metais básicos, cobre, ferro, zinco, calcário, associados ao ouro, prata, quartos, turmalina, areias pesadas e outros, levou a que muitas empresas interessantes se implantassem nesta província. Terminaram hoje, em todo o país, os exames extraordinários do ensino geral. Para os mais de 16 mil candidatos da décima classe, esta foi a última chance de obter o certificado, atender a recente decisão do governo de abolir estas provas. Este ato marca o arranque do último exame extraordinário do ensino geral. As pastas e celulares ficam do lado de fora para garantir que o processo corra sem sobressaltos. Mas, a dois minutos da prova, há quem teve de sair da sala para comprar lápis, borracha ou réguas. Afinal, é exame de desenho. Foi difícil. Contudo, a expectativa é ter bons resultados. Dá para passar? Sim, dá para passar, porque estávamos preparados. Esta é a última vez que se realizam os exames extraordinários na décima classe, na sequência da decisão do Conselho de Ministros de eliminar as provas. A medida é descrita pelos alunos como injusta. Para mim, não faz sentido nenhum. Deve-se pensar mais um bocadinho, ver o lado bom das coisas, o lado bom dos exames extraordinários. Não somente tem suas vantagens, também tem suas desvantagens, mas acho que tem mais vantagens para os alunos. Se calhar o governo deveria repensar de novo nisso, porque não somos todos que têm esse tempo para sentar e vir à escola. A Escola Estrela Vermelha é o único centro de exames no distrito Campo Fumo, na cidade de Maputo. No presente ano, teve um total de 389 candidatos, 40% a menos que o ano passado. A direção pedagógica diz que não houve muitas ausências, nem casos de fraude, mas lamenta o fato dos examinandos não encararem o processo com seriedade. Os exames extraordinários da 7ª, 10ª e 12ª classes tiveram um total de 100 mil candidatos em todo o país. O maior número de inscritos estava na 12ª classe, com 79.296 estudantes, seguido da 10ª, com 16.793 e, por último, a 7ª, com 2.016. Os resultados estarão disponíveis até a próxima quinta-feira. Mais de 20 pessoas morreram em acidentes marítimos na província de Iambana. É um assunto para desenvolver no próximo bloco. Até já. De 24 a 28 de agosto, nas cidades da Beira e Tondo. 9º Festival Nacional da Cultura Diversas manifestações culturais irão corporizar o Sertame, desde a gastronomia, cinema, artesanato e muito mais. 9º Festival Nacional da Cultura, celebrando a diversidade cultural pela consolidação da paz e desenvolvimento. Apoio Mais um gol. Recordações. Momentos épicos. Momentos marcantes. Grandes vitórias. Campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com o futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na baixa. Saía da baixa. Era obrigado a ir fazer o jogo no João Maní. Antigos jogadores. Paracadistas. Árbitros. Pujilistas. Médicos. O primeiro envolvimento direto foi para, como médico da seleção, que foi a Jogos Olímpicos. Moscou, em 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paracetismo começa quando eu via militares da Força Aérea assaltar. A dobragem de paracetis é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se. Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. A maior parte custa para novos tempos, novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Vem lá, vem lá, vem lá, vem lá. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Geranto a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Olímpico. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para a vida. Nesse terreno pequeno viviam cinco famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado. Um país sem história em um país sem futuro. Apesar, é sempre bom ter um chamado de experiência de milhares de trabalho. Apesar, é sempre bom ter um país sem participar. Apesar, é sempre bom ter um país. Apesar, é sempre bom ter um país sem fins super! Apesar, são sempre bom ter um país sem fins super! T Higher! O Parque das Quirimbas pediu ao Unesco que a sua zona marítima fosse declarada Património Mundial da Humanidade. Lá foram classificadas 365 espécies de peixe. Os santuários de proteção total abrigam habitantes ou espécie de interesse considerável. Esses santuários são igualmente zonas importantes para a imigração de certos peixes e mamíferos marinhos, bem como para a sua reprodução. Neles é proibida qualquer forma de colheita de recursos. Parque Nacional das Quirimbas é de Moçambique. Senhora Bel, falamos a partir de uma pula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Vamos resolver isto porque é um problema que nós todos estamos a passar. mantermos a paz neste país. Como é que o processo aqui é diferenciado? Os casos de direito, da lei e da justiça... Vão atuando de uma maneira muito sutil. Vistos e ditos de forma simples e direta. Onde falhamos é como é que executamos uma investigação eficaz para identificar o fulano X. É isso que nós não conseguimos fazer. Com análises de quem sabe o que diz e diz o que sabe. Não temos procuradores totalmente íntegros. Nós não somos nenhum estado de polícia. O que é que está por detrás desse problema? Nós temos um Ministério Público hoje, ceremonioso. São esses fatos que depois temos que conjugar com o Código Penal e verificar se é ou não um ilícito criminal. O condutor violar uma das contravenções que estão no Código de Estrada de forma grave, ele comete um crime de acidente de viação que resulta em morte. É assim que Quid Júri chega à sua casa todos os domingos às 18 horas. Mais um bolo. Recordações. Momentos épicos. Momentos marcantes. Grandes vitórias. Campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com o futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na baixa. Saía da baixa. Era obrigado a fazer o jogo que os falam ali. Antigos jogadores. Paracadistas. Árbitros. Pugelistas. Médicos. O primeiro envolvimento direto foi para... Como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos. Nos couve. Nos couve. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paracadismo começa quando eu via militares que a força era assaltar. A dobragem de paraquês é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se. Um talento tem que nascer. Mas também não basta só nascer. Tem que se fazer para ser campeão. O que distingue a STV Notícias é que lhe dá informação isenta, rigorosa e sem filtro. De volta à informação no Jornal da Noite. 23 pessoas morreram em acidentes marítimos registrados no primeiro semestre deste ano em Iambane. O administrador marítimo diz que a instalação de uma escola especializada naquela província pode minimizar o problema. O número de óbitos é resultado de 13 afogamentos e 5 naufrágios que grosso modo envolvem pescadores e crianças. Os naufrágios registraram-se à luz do dia quando pescadores fizeram-se ao mar, num dia de mau tempo. Aliás, o administrador marítimo Américo Citoi diz que a falta de conhecimento e a violação de regras de segurança marítima estão por detrás do número elevado de mortes. Há ainda falta de cumprimento, portanto, de regras de segurança no mar. Há ainda até falta de conhecimento, portanto, destas regras. É por isso mesmo que nós privilegiamos sempre aquelas sensibilizações que nós vamos fazendo. Mas mais do que sensibilizar, nós continuamos a apostar, portanto, nas formações. Américo Citoi lamenta, por outro lado, a fraca capacidade da administração marítima em fiscalizar as águas de Iambane, uma situação que para já é minimizada com parcerias público-privadas. Só que os esforços estão a ser exercidos. Primeiro, nós vamos fazendo o trabalho, portanto, privilegiando parcerias com as outras instituições do Estado e outras instituições privadas. Isto é que está a surtir o efeito positivo que nós desejamos que aconteça. Há alguma coisa que, de fato, nós estamos a conseguir controlar com base a este princípio. Há pouco menos de duas semanas, um turista sul-africano desapareceu do mar depois que foi colhido por uma onda na praia de Paindane, no distrito de Jangamo, quando posicionava-se para fazer uma fotografia com a sua esposa, onde estavam em Lua de Mel. Na província da Zambésia, o Niveiro assustou passageiros do Batelão de Climane. A primeira carreira de um pouco por pouco embatia com o barco de Emudraga, que se encontra atracado na zona de separação entre o mar e o Rio dos Bons Sinais. O Batelão Zambésia não conseguiu atracar em Recamba, do outro lado, da margem do Rio dos Bons Sinais, portanto, distrito de Inhaçuns, devido a Nevoeiro. A primeira carreira do Batelão Zambésia saiu de Climane, com destino ao distrito de Inhaçuns, por volta das 6 horas, mas não chegou devido à falta de visibilidade ao mar, provocada por Nevoeiro. Nós ficávamos já perdidos, estávamos a girar no mesmo canto. Isso aconteceu esta manhã? Esta manhã, sim, na primeira travessia das 6. Geralmente, a que horas vai para o serviço? Eu tenho saído aqui às 5h30 para chegar às 7h no serviço. E hoje vai ser diferente? Hoje o cenário é outro. Já passam das 7h30? Já, sim, mas de todas as maneiras tem que chegar e marcar a presença. Vejam só o que poderia ter acontecido na altura em que o Batelão Zambésia caminhava, portanto, para Inhaçuns. Tal como se pode ver lá no fundo, está, portanto, parado o navio da Hemodraga, que tem estado a fazer tragagem ao longo da zona portuária de Climane. E por falta de visibilidade, este Batelão, por pouco, não chocou com aquela embarcação que encontra-se naquele lado, portanto, do rio atracado. Saímos daqui em direção a Inhaçuns, só que por falta da visibilidade, fomos acertar aquele barco da dragagem que estava aí no meio. Quando vimos o barco, na tentativa de fugir do barco, fomos aproximar o porto. Do porto, conseguimos, tentamos ir outra vez. Fomos ver outra vez o barco ao nosso lado esquerdo. Quando tentamos fugir, demos volta ao barco, viemos que era este lado, fomos sair aí no gane. E quando vimos as casas aí da cidade, ainda preferimos encostar para tomar nova posição. O Ministério Público promove na cidade da Beira a divulgação de instrumentos que asseguram o atendimento da criança em situação difícil, visando preparar os seus magistrados e parceiros para uma melhor capacidade de resposta em casos de violação de direitos. O número de crianças em situação difícil tende a aumentar no país, devido à atual conjuntura política e econômica que se caracteriza por crises, segundo deu a conhecer Angelo Matosso, Procurador-Geral Adjunto. O país ainda é pobre e, como consequência disso, mas também de outros fatores, como por exemplo agora estamos a braços com o conflito armado, a situação econômica e financeira. Portanto, isto tudo junto, obviamente, acaba tendo como consequência as crianças a trocarem o seu habitat habitual pela rua. Servindo-se deste pretexto, o Ministério Público decidiu divulgar os instrumentos que se ocupam do atendimento da criança em situação difícil, com vista a adotar os magistrados públicos judiciais, assim como outros parceiros com capacidade para lidar com maior flexibilidade com casos de crianças em situação difícil. A formação é no sentido de divulgar os instrumentos que se ocupam do atendimento da criança em situação difícil. Temos, por um lado, o regulamento de proteção alternativa à criança e, por outro, o regulamento dos centros infantários e centros de acolhimento. Em Moçambique, ainda não existem dados oficiais relativos ao número de crianças em situação difícil. Contudo, já existe um plano para tal envolvendo várias instituições. Números precisos não temos, mas as crianças são muitas, porque qualquer um que sai aqui à rua vai perceber de que estamos a falar. Ano a plano e devo dizer que a criação de bases de dados é primariamente a responsabilidade da ação social. O Ministério Público lembrou que também tem estado reunidos sistematicamente para debruçar-se sobre como por cobre a violência e tráfico de menores. Mais de 100 famílias deslocadas da zona da Praia Nova, localizada na cidade da Beira, já têm terrenos próprios para construção de casa e para prática de agricultura. Nos passados dias 7 e 8 de abril do presente ano, a cidade da Beira foi fustigada por um vendaval que detou abaixo centenas de casas de construção precária e destruiu diversas infraestruturas na zona urbana. 106 famílias que residiam na zona da Praia Nova foram as mais afetadas pelo vendaval e ficaram sem abrigo e viram em seus bens destruídos. O governo de Sofala mobilizou terrenos para os deslocados construírem suas casas e colocou neles água canalizada e corrente elétrica, assim como mobilizou terrenos para a prática da agricultura no bairro de Mandruz, no município de Dondo, que foram entregues oficialmente nesta quinta-feira. Ah, estou bem. Não tenho mais encontro com água, nem o quê, nada. Estamos bem, sim. E aqui estamos muito bem, de Guina Praia Nova. Aqui estamos bem mesmo, água, energia, já veio. Aqui só falta a escola, o hospital, mas a escola, o hospital, os mercados, para não se vender, não sei o quê, que falta aqui. A administradora do Dondo, que procedeu à entrega de 58 hectares de terra para a prática da agricultura, exultou os beneficiários a não ficarem à espera de terceiras pessoas para lhes prestarem apoios. A atividade principal que vocês tinham na Praia Nova era a pesca, não é assim? Sim. Aqui no distrito do Dondo, o nosso prato forte é a agricultura. Na Praia Nova nós vendíamos o peixe e através do peixe nós conseguíamos o nosso sustento, não é assim? Sim. Vamos produzir o arroz, vamos ver que é mais fácil produzir arroz, consumir o mesmo arroz, sobrar arroz, vender e com o valor da venda do arroz nós comprarmos peixe para acompanhar com o nosso arroz e completarmos os nossos dias, não é assim? Sim. Vamos fazer a atividade da agricultura. Para além da entrega dos terrenos, as famílias reassentadas receberam igualmente sementes de batata doce de polpa aranjada e mudas de árvores de fruta e de sombra. Estou me sentindo muito bem, parece que estou no paraíso. Muitíssimo bem mesmo. Que comparação faz a forma de vida na Praia Nova e agora aqui? Agora aqui estou a viver bem. Eu me sinto bem por tudo que estão nos fazendo aqui no Dondo. Nós contávamos, não contávamos com isso aqui. Já fomos dando uma chamba que vamos colimar arroz. Aqui já fomos dando também uma baixa que vamos cultivar batata doce. Não importa referir que os técnicos do setor agrário e das obras públicas foram colocados neste local para ajudarem as famílias a reconstruírem suas vidas. Diretor de campanha de Donald Trump, demitiu-se. Hoje é um assunto para desenvolver no próximo bloco, mas antes as previsões meteorológicas para este sábado. A começar pela zona sul do país, Maputo apresenta-se-á com a máxima de 29 graus Celsius e mínima de 17. Segue Xaxai com 28 graus, máxima e mínima de 14. Iambani com 29, máxima mínima de 15 graus Celsius. Zona Centrobeira trata a temperatura máxima de 28 graus e mínima de 19. Chimoio seguirá com 29, máxima mínima de 13. Tete contará com máxima de 35 graus e mínima de 20. Climani com máxima de 30 graus e mínima de 15 graus Celsius. No norte, a cidade de Nampula apresenta com máxima de 30 graus, mínima de 18. Lixinga com 25, máxima e mínima de 12. Ipemba registra máxima de 28 graus e mínima de 20 graus Celsius.